Erra no ponto, se paga a conta Erra no ponto, se paga a conta Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Erra no ponto, se paga a conta Erra no ponto, se paga a conta Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Erra no ponto, se paga a conta Erra no ponto, se paga a conta Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Erra no ponto, se paga a conta Erra no ponto, se paga a conta Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Erra no ponto, se paga a conta Erra no ponto, se paga a conta Erra no ponto, se paga a conta Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Uma hora eu tenho a luz, o mesmo papo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri